Adivinha para que que eu tô nesse vídeo? Éber, eu não faço ideia. Que bom que você não faz ideia. Neste vídeo eu quero te apresentar este produto maravilhoso, que é um display interativo. Lembrando que esse é o novo display segunda geração, 14 polegadas, da XP-Pen. Ou a gente pode falar X-Pen. Eu não sei como é que fala o nome da empresa, mas enfim. E eu vou te falar os prós, os contras e como é que funciona esse display aqui. Vamos começar, mas primeiro a gente gira. Um display interativo nada mais é do que um monitor. É um monitor, nossa que sem graça. Então eu sei que parece meio sem graça, mas assim, além dele ser um monitor, ou seja, você conseguir enxergar a imagem através dele, você consegue usar uma caneta. Essa caneta faz a mesma função do mouse. Então ele é muito legal para você desenhar, fazer modelagens 3D, para você fazer animações. Qualquer coisa que exija um tipo de interação fica muito mais legal, porque aí você consegue vir diretamente na tela e fazer as coisas rabiscando diretamente aqui. Então o display interativo é isso. Só que antes de falar do display, deixa eu te falar uma coisa maravilhosa, para você não perder a oportunidade. Está rolando o 18º aniversário da XPen. E o legal é que eles estão com um monte de desconto para vários tipos de produtos diferentes. Basicamente eles trabalham com essa ideia de mesas digitalizadoras, que é muito difícil de dizer esse nome, e displays interativos. E aí eles estão com descontos que vai acho que até de 20%, 25% até praticamente 70% de desconto. Eu não achei nada com 70%, mas eu achei um com 67% de desconto. E aí é só você acessar o site que está na descrição do vídeo aí embaixo, para garantir os seus descontos maravilhosos nos inúmeros produtos que eles têm lá, incluindo nesse display aí de 14 polegadas. Deixa eu te falar agora o que tem no display. Para conectar o display é uma parada muito fácil. Ele funciona basicamente com uma conexão USB-C, que é só isso, é só você plugar diretamente no monitor, a outra você pluga lá no seu computador e pronto, o monitor já está funcionando. Além disso, de repente se você não consegue falar, mas eu não tenho USB-C. Então se você não tem USB-C, você tem uma outra alternativa, que você pode plugar diretamente com outro cabo, que é o cabo 3 em 1. No meu caso ele funcionou com 3 em 1 e plugando duas opções. Então eu plugo no monitor, a outra opção eu plugo lá atrás no HDMI do computador, e a outra no USB. Pronto, já estava funcionando perfeitamente. Esse tipo de conexão aqui, mas se você não tiver a conexão para este tipo, eles ainda mandam três tipos de conectores diferentes para você de repente só plugar na sua tomada. E isso lembrando, se você não tem USB-C, se você tiver USB-C é muito mais fácil, porque plugou ali e pronto, já está funcionando. Além do display, eles mandaram esta parada aqui, que é um novo estojo que eles têm. Mano, sem brincadeira, isso aqui é muito chique. Você dá um toquezinho aqui e ele sai aqui, e aqui dentro você tem todas as partes que têm a ver com a caneta. Tá vendo? Pontas da caneta, a caneta e até esse outro conector aqui, que é um conector que você usa para uma outra peça que tem, que é isso aqui. Um tecladinho separado que você pode configurar do jeito que você quiser. Isso aqui é sensacional. Então eles já têm algumas configurações prontas, por exemplo, se você gira isso aqui, você faz o zoom. Se você aperta isso aqui, você tem a opção de espaço, a opção de Enter, Ctrl-Z, Ctrl-Shift-Z. Mas se você não gostar... Não, não gostei desses atalhos, eu quero os meus atalhos. Então você pode usar o software que eles têm, e aí você configura os atalhos do jeito que você quiser. Então o legal é que você pode usar o teclado do seu computador, se você quiser, para coisas mais específicas. Mas se você não quiser, eu não quero esse monte de coisa, eu quero um negocinho simples, você pode usar isso aqui, porque é bem pequenininho, eu acho que resolve tranquilamente. Mas além disso, eles têm esta luvinha aqui. Deixa eu colocar a luvinha, porque eu acho ela muito chique. A ideia da luvinha é ela te ajudar para que você não fique com esses dois dedos aqui, e essa parte da sua mão encostando na tela. Eu não tenho muito isso, até porque eu não uso ela muitas e muitas horas direto. Mas é normal você transpirar oleosidade na pele, que pode ser que fique pegando ali no monitor e te atrapalhando. Então isso aqui é uma boa maneira de você proteger tudo isso. Aí na descrição do vídeo, que eu sei que eu já falei... É, você já falou na descrição do vídeo, que tem um link. Então eu falei disso, mas o que acontece é, acompanha aí a XPEN na rede social, porque vai ter um monte de promoções aí, concursos de desenho, sorteios de produtos, e um monte de outras coisas, e tem várias paradas que são segredo. Então o que você faz? Vai na descrição do vídeo aí, e segue eles nas redes sociais, para você acompanhar tudo o que está rolando. Agora que você entendeu o que é um display interativo, e agora que você sabe o que vem na caixa desse display maravilhoso de 14 polegadas, deixa eu te dar aqui os meus prós e contras para esse produto. Então vamos lá, peguei aqui o meu roteiro, porque tem um monte de coisa para lembrar, que eu acho que eu não vou lembrar, mas vamos lá. Primeiro a questão dos prós, que eu acho que é o mais importante de todos. Primeiro, mano, ele é muito leve. Embora ele seja assim, 14 polegadas, e dá a impressão que você fala, nossa, deve pesar muito. Não, ele é bem fininho mesmo, e é bastante leve. Então é fácil de você colocar na sua mesa, de repente se você quiser mudar um pouco a posição. Segundo, ele é muito intuitivo e dinâmico, é uma coisa muito precisa mesmo. Tem algumas vezes que você, de repente, alguns monitores que você encosta na tela, e tem uma parada que se chama parallax. Eu acho que é assim que fala. Aqui fica mais fácil de você entender. O monitor está assim, certo? Coloca ele assim. De ladinho, você vai ter aqui a sua caneta, que encosta aqui na superfície. Isso ela tem uma película, um tipo de vidro, até a parte de dentro, onde você enxerga a sua imagem. E o que acontece é, como você vai encostar a ponta da sua caneta aqui, pode ser que quando você encoste aqui, a sensação visual seja de que está meio longe. Sabe como se você estivesse, por exemplo, tentando encostar numa tela de televisão? Só que imagina que a tela tem, sei lá, um vidro muito grosso. Quando você encosta, você meio que viu que encostou, mas não dá a sensação de que encostou. É uma parada meio difícil de explicar, mas basicamente é isso. Aqui, eu achei que esse parallax é praticamente nada. Eu não senti isso. Então, quando eu estava usando ali, eu não achei que, de repente, tinha algum tipo de distanciamento e tal. Para mim, tranquilo. Não achei nenhum tipo de problema com isso. Terceiro ponto. Eu acho que é extremamente fácil de usar. Meu, você plugou, ele já está funcionando. Se, de repente, não ficar perfeito, você pode usar o programa que eles têm e aí, automaticamente, o que você faz? Configura, lhe dá uma calibrada nos quatro pontos e o ponto central. Plugou, apertou o botãozinho, já está funcionando. É claro que agora tem os pontos negativos. Vamos lá. Primeiro ponto negativo é que esse modelo é um pouco pequeno para o que eu estou acostumado. Mas isso não é... Eu não vou dizer, a culpa é desse monitor aqui que é zoado. Não, o monitor é maravilhoso. Esse display aqui é incrível. Só que acontece o seguinte, eu estou acostumado com um monitor um pouquinho maior. O meu monitor aqui atrás, ele tem, acho que, 32 ou é 34. Então, demora um pouco para você acostumar com ele. Só que, ao mesmo tempo, você não tem como ficar muito longe dele. A ideia é você ficar relativamente perto para você fazer aqui as coisas na tela. Então, se você for pegar um desse e falar, nossa, Hebra, eu gostei. Eu vou comprar um display interativo. O que eu acho que seria legal você pegar? Vai no 16 polegadas. O de 14 polegadas é legal. Se você não tiver como pegar o 16, vai no de 14. Mas, se tiver como, eu acho que o de 16 vai atender você um pouco melhor. Ponto positivo... Ponto positivo. Ponto negativo número 2. Se você tem dois monitores, que eu amo no meu caso, uma coisa meio chatinha, que às vezes você tem que fazer, é definir esse display como monitor principal. Por quê? Porque se você está, de repente, sei lá, no Photoshop fazendo alguma coisa, quando você aperta ali um atalho, né, para fazer algum ajuste, tem aquele pop-up que abre, né, do ajuste que você vai fazer. Esse pop-up pode abrir lá no seu outro monitor. E aí, isso não é legal. É legal você ter isso diretamente no display. Mas, quando você for usá-lo, é legal de você configurar ele sempre como monitor principal 1. Aí, as coisas funcionam mais tranquilamente. O terceiro ponto negativo. Ele tem aquela questão de antirreflexo. O antirreflexo dele é bom, mas, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Dependendo do ângulo que você está usando, porque ele tem uma parte de trás que você pode deixar um pouquinho mais alto, né? Eu não gosto muito. Eu prefiro deixar ele na superfície lisa mesmo, deitadinho, mas dependendo do ângulo que você está ou da posição das luzes que tem no seu ambiente, pode dar uns reflexozinhos assim que não são muito legais. E aí, você tem que dar uma ajustada, vir um pouquinho mais para esse lado para ter o melhor resultado. Então, é uma porcaria. Não. Mas, enfim, tem esse ponto negativo que eu tenho que falar. Ahá! O último giro aqui, só para fidelizar e dizer o... Meu veredito final. Não. Ele é muito legal como monitor para as pessoas que querem fazer qualquer coisa voltada para arte. Então, composições no Photoshop, montagens, desenhos, ilustrações, modelagens 3D, mas algumas coisas que você queira usar ele, de repente, onde você tem muita interação com o teclado do computador, eu acho que não é legal. Se você, de repente, está fazendo alguma coisa que você precisa toda hora estar digitando e fazendo isso, aquilo, não acho que ele é legal. Eu acho que o foco dele, o público-alvo, é realmente essa galera que quer fazer essas partes mais de arte. Pode ir. Pode ir sem medo nesse display que ele está incrível mesmo. É sério, esse produto é topíssimo. Antes de ir embora, eu vou dizer mais uma coisa muito importante que é, não esqueça, link na descrição aí da X-Pen com todos os produtos que tem, não esqueça de aproveitar esse período de aniversário deles porque tem descontos incríveis. É sério, eu estou achando que eles estão até meio loucos porque tem desconto demais, assim, tem uns produtos que estão 50, 60% de desconto. Não vai perder essa chance de garantir pelo menos uma mesa digitalizadora que é incrível. E é exatamente dela que eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você assistir e entender um pouco mais sobre mesas digitalizadoras. Pode ser legal de você assistir antes de escolher entre um display interativo e uma mesa digitalizadora. Então, assiste aí. E aí E aí